Música Oi, eu sou o Zeque, eu tenho 5 anos. Zeque, o que é um animal venenoso? Cobra. Do que é feito o veneno dela? É feito de veneno de mosquito. Mas como que ela pega o veneno do mosquito? Me conta. Pega no mosquito e coloca no mosquito na presa e aí ela fica meio venenosa. O veneno faz bem ou faz mal? Mal. Mas deixa eu te contar uma história. Tem cientistas, sabe os cientistas? Aham. Que eles tiram um pouquinho do veneno, de cobra, de escorpião, de vespa, pra ajudar a curar as pessoas doentes. Sabia disso? É, eu já sabia. E como que você acha que eles fazem isso? É pegando veneno. E preparando uma poção. Uma poção? E aí as pessoas bebem. É só beber que fica curado. É. Onde que eles fazem essa poção? No laboratório. Que tipo de dodói, de doença, você acha que o veneno pode ajudar a melhorar? Ah, machucadão. Tipo, ralou o joelho? Aham. Já acabou? Acabou. Tipo, ralou o joelho? 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 Obrigado.